Essa MP que foi editada, oferecida pelo governo, ela é absolutamente impensável, ela é cruel no nível que não dá para a gente ter ideia. Você chegar para uma pessoa pobre, que nesse momento está sem alternativa, e falar para ela o seguinte, olha só, você vai para casa e vai ficar quatro meses agora sem receber absolutamente nada, sem ter direito ao seguro-desemprego, sem ter o acerto aqui de uma demissão, sem ter o direito ao saque, você não tem nada, nada, nada. Imagina, pensa numa pessoa que trabalha na sua casa como diarista, pensa numa pessoa que trabalha como garçom no restaurante que você conhece, essas pessoas, Fábio, elas não têm poupança nenhuma, elas não têm o que vender, elas não podem vender o carro que elas têm para fazer dinheiro, elas não têm nada, 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 nada. Aí eu sinto, se você imaginar o que essas pessoas vão viver ao longo dos próximos meses, me perdoe, isso não é nenhum tipo de incentivo a esse tipo de atitude, mas atitudes como saques a supermercados, atitudes como, enfim, desesperadas assim, elas são absolutamente justificadas, porque essas pessoas, com essa medida agora, elas são entregues à sua própria sorte. E aquela história, aquela ladainha que a gente ouve de que, ah, o empresário ganha dinheiro, mas é ele que assume o risco. Que risco é esse que ele está assumindo? Que risco é esse que o empresário está assumindo se na hora que você entra numa crise, ele que é o dono do capital, ele que tem o que vender para poder sobreviver, ele que tem alguma poupança, ele não tem que abrir mão de nada disso, porque ele passa o risco dele, ele divide o risco dele com o cara que não tem capital, com o cara que trabalha para ele. Então, assim, eu acho que essa medida tomada pelo Bolsonaro, ela ultrapassou todos os limites, todos os limites do aceitável, entendeu? Então, eu acho que, eu li uma, muito bem sacado, né, pelo Sakamoto hoje na Folha, no UOL, ele diz o seguinte, o Bolsonaro está querendo brincar com as estatísticas, está querendo fazer com que o número de desempregados, a estatística não suba, porque com isso você tem as pessoas desempregadas, né, na pior das situações, que é desempregada sem receber nada, sem receber nenhum acerto, etc. E o Bolsonaro vai falar o seguinte, olha, enquanto nos outros países o índice de desemprego subiu pra caramba, no Brasil não subiu o índice de desemprego, porque na prática, né, em tese o cara não está demitido, na prática o cara está pior do que demitido. Mas é um jogo matemático, estatístico, maluco, de um psicopata, de um sociopata, de um cara que não tem ideia que ele está lidando com... de uma maneira covarde, né, essa palavra é importante da gente usar, covarde, né, porque dizer que isso é uma negociação entre o empregado e o empregador, quando o empregado ele não tem absolutamente nenhuma força de negociação nesse momento, primeiro porque ele não tem nem mais um sindicato, porque os sindicatos foram destruídos com a reforma trabalhista, segundo porque ele não tem poupança nenhuma, então essa história de manter os planos de saúde tem dois objetivos, né, primeiro, né, primeiro, não quebrar os planos de saúde, que esses têm lobby, esses a gente sabe que têm lobby lá no Congresso Nacional, esses têm seus representantes, esses não podem deixar de receber os valores das empresas, etc. Então, esses não podem perder a receita que eles têm todos os meses. E segundo o seguinte, porque aí você tem um regime que é um regime de escravidão, ou seja, o cara está contratado em troca de um prato de comida, porque não é isso, se ele não for demitido, ele está contratado. Se o cara está contratado e não pode, pô, escolher outro lugar, etc., porque ele está naquele emprego ainda, nem procurar nada, nem pensar em fazer nada, porque quando você está demitido, você começa a correr atrás de uma coisa nova, porque você tem até um dinheiro para isso, você tem o seguro desemprego que o Estado paga, para você começar a tentar montar seu novo barraquinha de cachorro-quente. Você tem um acerto que o cara tem que te pagar, que é um pedaço do capital que você ajudou a construir, porque o empresário tem o capital que ele montou às custas dos empregados, dos trabalhadores. Quando esse cara vai embora, ele pega um pedacinho pequenininho desse capital, que é o acerto que ele tem que pagar lá, para poder ele começar com o capitalzinho a construir sua história. Ele não tem nada disso, ele não vai ter esse acerto, ele não vai ter o seguro desemprego, ele não pode começar de novo. Ele não pode começar de novo. E aí, como é que fica a história?